Então vamos começar. A Terra tem 12 mil quilômetros de diâmetro, é bem grande, a gente chama de mundo, a gente anda pelo mundo para dar a volta na Terra a pé, você vai demorar talvez um ano ou dois e mesmo com os aviões hoje a gente demora muitas, muitas horas para girar em torno do nosso mundinho aqui e tem 12 mil quilômetros de diâmetro. A Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol, essa distância, é uma distância média porque a Terra gira em uma órbita elíptica em volta do Sol, essa distância a luz que sai do Sol, ela é gerada no Sol e sai do Sol, para ela chegar na Terra leva 8 minutos, 8 minutos e meio na velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Essa velocidade da luz, se você pegar uma fibra ótica que dá a volta na Terra inteira e colocar um pulso de luz dentro dessa fibra, ela dá 7 voltas na Terra por segundo, essa é a velocidade da luz. Mas agora vamos lá pegar o Sol, o Sol tem 1 milhão e 300 ou 400 mil quilômetros de diâmetro, é mais de 100 vezes o diâmetro da Terra. Dentro da bola do Sol cabe mais de 1 milhão de terras, se você pegasse a Terra e fosse lá encher a bola do Sol, seriam mais 1 milhão de terras. Se você imaginar que a Lua que dá a órbita em volta da Terra tem um raio de 400 mil quilômetros, então ela descreve um círculo em volta da Terra com 800 mil quilômetros de diâmetro, o Sol tem 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro, é maior do que a Terra e a Lua girando em volta, toda essa área aqui é maior. Então você tem uma noção do gigantismo do Sol. 99% de toda a matéria do sistema solar, que não é pouca, está no Sol. E o Sol é constituído primordialmente de hidrogênio, que é um gás muito leve, e hélio. E tem outros elementos também. Mas essa noção de tamanho e distância não cabe dentro da cabeça da gente. E aí você pensar que o Sol é uma explosão contínua, sabe, imagina você estar próximo de uma bomba que está explodindo continuamente. A gente vive no fluxo dessa explosão. E a gente está nessa distância, por isso que ainda bem que a gente está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Se a gente estivesse mais próximo, ia ser muito mais poderosa o impacto dessa explosão. Então imagina você estar preso num cabo de aço pendurado atrás de um foguete. O foguete está arrancando e você está ali, onde vem o fogo dos motores do foguete. O Sol é uma explosão, tem uma força absolutamente extraordinária saindo do Sol, através da luz e de partículas e radiações variadas. É um milagre. A Terra está num local que é nem muito longe, nem muito próximo do Sol. É o local ideal para existir. O que a gente fala assim, na astrofísica, é chamado um ambiente favorável ao desenvolvimento de vida. Porque você não pode ter coisas tão suaves, tão fofas como qualquer coisa que é viva, junto de uma explosão nuclear. derrete, simplesmente vira gás. Não tem como se organizar. Nem tampouco pode estar muito longe, porque senão ela congela e endurece, vira pedra. O fato de que a gente está exatamente no Gold Lock, que a gente chama, como é a tradução de Gold Lock? Caixinhos Dourado, tem uma historinha infantil que fala do Gold Lock. É exatamente o local ideal para a Terra existir. Porque não está muito longe, não esfria e congela, não está muito próximo, não derrete. O planeta mais próximo do Sol, o Vênus, por exemplo, tem 465 graus de temperatura na superfície. A Terra, a temperatura média é 15 graus, média no planeta inteiro. E a gente reclama quando chega a 30, 35, 40 graus, onda de calor, vai derreter a gente e tal. Mas pense lá no Sol, a temperatura na superfície do Sol é 5.500 graus. E a gente está a 150 milhões de quilômetros, oito minutos depois, toda aquela luz que saiu do Sol chega aqui. E chega de uma forma, e atravessa a atmosfera, etc., e chega aqui na superfície. De uma forma que é benigna, a despeito do ultravioleta, etc., é benigna. É incrivelmente atenuada. Incrivelmente, inconcebível o que tem que existir para que essa explosão, essas chamas que saem de lá não nos tostem, não faz a gente um churrasco aqui na Terra. E só para completar essa parte, falar de velocidade, de movimento. A Terra gira em torno de si mesma, rotação. Ela gira em torno do Sol, translação. Esse girar em torno do Sol descreve uma órbita cujo movimento da Terra, em relação a um observador externo ao Sistema Solar, ele está olhando e fala, olha, tem aquele planeta ali girando. Qual a velocidade? Pouca gente tem a noção dessa velocidade. Essa velocidade foi medida, calculada e medida. 108 mil quilômetros por hora. Isso é equivalente a 30 quilômetros por segundo. A Terra inteira, o planeta inteiro. Uma bola de pedra de 12 mil quilômetros de diâmetro, com todos nós em cima dela, com todos os nossos dramas, alegrias e tristezas, a gente está viajando no espaço nessa velocidade. 30 quilômetros por segundo. Isso é equivalente a 92 vezes a velocidade do Sol. Muito bem. Essa é a velocidade da Terra em torno do Sol. Nessa velocidade, a gente demora um ano para dar uma volta completa. Em torno do Sol, 365 dias. E o Sol? O Sol, com toda a sua família de planetas e outros milhões de objetos que orbitam o nosso astro-rei, ele também se desloca. Ele se desloca no plano da galáxia, da Via Láctea. E ele se desloca nesse braço, que é chamado braço de Órion. A gente tem uma felicidade incrível de estar numa parte do braço que não é densamente provoada por outras estrelas e poeira cósmica. Por isso que a gente vê o céu noturno. A gente está num lugar que é como se fosse um mirador galáctico. A gente tem a capacidade de olhar num telescópio e ver os confins do universo. Porque a gente está nesse lugar relativamente transparente. E meio na borda desse braço. Se a gente estivesse lá no meio do braço de Órion, a gente teria tanta poeira cósmica e tantos outros corpos celestes no caminho que a gente não ia ver quase nada. É como se estivesse num dia nublado, né? Vamos falar assim, cosmicamente nublado. E não. Tivemos essa sorte incrível que nos permitiu contemplar o cosmos a partir desse pequeno planeta. E o Sol se desloca. Esse braço de Órion, ele gira todos os braços. A Via Láctea tem vários braços que são como se fossem braços espirais. E ele gira, né? A Via Láctea gira. Então o Sol se desloca nesse braço, junto com o braço, numa velocidade de 800 mil quilômetros por hora. A Terra se desloca em torno do Sol, 108 mil quilômetros por hora. O Sol se desloca em relação ao centro da Via Láctea, numa velocidade de 800 mil quilômetros por hora. O Sol e todos os seus planetas. Então imagine essa cena. Para dar a volta na Via Láctea inteira, ele demora 230 milhões de anos. Ou seja, a última vez que a gente passou nesse lugar aqui, ainda tinha dinossauro na Terra. E o Sol, com os seus planetas, desde que foi formado, deu só 20 e poucas voltas girando em torno da Via Láctea. Então dá uma outra dimensão de tamanho, de grandeza, de espetaculosa grandeza. Aí, para concluir essa parte dos tamanhos, a Via Láctea em si, a luz para atravessar de um lado para o outro, naquela velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, demora 100 mil anos para atravessar a Via Láctea, a luz nessa velocidade. Muito bem. E a Via Láctea inteira se desloca no espaço, que a gente chama no grupo local, no grande arranjo galáctico, em relação às outras galácticas que estão em volta, etc., numa velocidade de quase 3 milhões de quilômetros por hora. Então, tudo isso significa estar tudo em movimento. E esses corpos, a Via Láctea tem 200 ou mais, já dizeram 400 bilhões de estrelas, como o nosso Sol. E o Sol é apenas um deles, ele não é o maior. Tem estrelas que são muitas vezes maiores que o Sol, imensamente maiores que o Sol. E elas queimam muito rápido. O nosso Sol tem esse tamanho, ele é grande, mas ele tem a capacidade de durar bilhões de anos. Já durou 5, e dizem que tem mais 5 bilhões de anos ainda de vida útil, até acabar o combustível dentro dele. E, muito bem, nós estamos aqui, nesse nosso mundinho, sem ter noção sobre esses tamanhos. E, muito bem, nós estamos aqui. E, muito bem, nós estamos aqui.